Vim aqui a Surubim, pra essa terra invejada Cantar o meu improviso no refrão de uma toada E abraçar Surubim, capital da vaquejada Surubim, terra bacana, te amo de coração Eu vim num fim de semana pra brincar com atenção E certa foi consagrada a capital do Mourão Eu, ô gado, eu São estes versos que alegam a vaquejada de Surubim Estes são os poetas do povo que sabem valorizar a cultura popular